Isso é Mari Fernandes Ei amor, por que tu não Atende o celular Tem dó do tubarão Mozão, vamos voltar Por você eu tô largando as pernoitada Bloque nas bandidas, nas retinas descarada Por você eu tô largando as pernoitada Volta, bebê, que meu mundo tá sem raça Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Do tubarão Do tubarão Do tubarão Do tubarão Do tubarão Do tubarão Ei, Mari, por que cê não Atende o celular Por você eu tô largando as pernoitada Por você eu tô largando as pernoitada Bloque nas bandidas, nas retinas descarada Por você eu tô largando as pernoitada Volta, bebê, meu mundo sem você tá sem raça Seu puto, seu puto Seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Do tubarão vai te pegar Do tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O falcão vai te pegar Do tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Do tubarão vai te pegar Do tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Isso é Mari Fernandes O barão A da vici na minha Bota pra mim Só me Houston Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver